E é isso aí, minha rapaziada, como vocês estão podendo ver no título aí, sou eu de novo, Rafael Bulcão, Trains of Brazil na voz, e ó, tamo aqui em ZCP, Encontro de Campinas, Ferromodelismo, é galera, hoje tem muita coisa legal, hoje é dia de encontrar os amigos, dia de ver coisas novas aí no hobby, coisas que tão rolando no ferromodelismo, maquetes, resenha e muito mais, e olha quem tá aqui, um presente especialíssimo aqui em Campinas, que é a Dash da EFA, de novo, marcando presença em mais um evento, e vamos mostrar ela também aí com a nossa rapaziada, a gente vai entrar lá dentro dela, Eric Zim e Mikal já tá na hora, beleza, Eric aqui, tamo aí ó, mais um evento top pra nós aí, vamos que vamos, e tanto espera, e é isso aí, Então bora pra mais um evento, vem comigo, sem mais delongas, vamos ver o que tá rolando, vamos encontrar os parceiros aí, vamos comprar umas coisas bacanas também, que eu tô precisando dar uma mudada, comprar algumas coisas novas aí, de produtos aí com a rapaziada, e ó, vamos que vamos com vocês, eu sou Rafael Bulcão, para mais um vídeo, vamos que vamos, é nóis! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E é isso aí família, já começando a passar no primeiro stand, no stand 20 hoje, começando o evento, cara, tô aqui no Maquinista Ferroware, ele veio com muita novidade esse ano, no Encontro de Campinas, olha o jaco que eu peguei rapaziada, Só logo de ferrovia brasileira, que existe hoje, que já existiu, tudo num jaco só, mano, eu tô impressionado com o que o Fábio tá apresentando aí, mano, eu peguei moletom, peguei camiseta, peguei, talvez eu ainda volte pra pegar uma canequinha pra minha coleção, pro meu apartamento, peguei camiseta da essa, peguei camiseta da AC do Brasil, que é praticamente a AC do canal, né, e eu peguei uns jaco parecidos com esse, essa aqui eu acho que tem mais logo do que esse, mas aí é o segundo modelo que o Fábio fez aqui, Festa exclusiva, Festa exclusiva, só tem dois, aí, já aproveitei, é, aproveitei pra não comprar, peguei uma delas pra mim, velho, olha que lindo, agora, cara, onde você arrumou essa daqui? Cara, tem uma ali, ó, mano, muita camiseta, velho, olha, só de locomotiva, rede, brado, os moletom também, moletom estampado, esse aqui eu tenho, hein, tá 8080, MRS, prado, mano, o maquinista veio quente pra esse evento, hein, velho, o maquinista veio quente, ó, só coisa bacana, depois a gente vai dar uma palavrinha com o Fábio aí, que ele tá conversando com o pessoal, eu adorei, tô levando, sempre bom ter ferroir em casa, velho, a melhor coisa. Oi, bom, bem, e você? Tá gostando do evento? Eu tô gostando do evento. Aqui tá, velho, desculpa, velho. Amo vocês. Aquele compartimento é o de um grupo de ferro modelista, se vocês quiserem visitar. Obrigado, vale, excepcionar, irmão, sério, velho. 3 of Brasil na área, acessa lá, o canal do Bucão é zica. E vai na página do Maquinista Ferroé que a gente via pro Brasil todo. A gente via no Zuni, posturando sonhos e amizades. Aí sim, velho, parabéns, Fábio. Excelente trabalho aí, o pessoal vai botar aí, no evento, pessoal. Entra em contato com o Fábio, vamos pra mais um. Fala, meu irmão. Fala, meu irmão. Aparecendo no vídeo aí, cara, beleza? Isso aqui é o Christopher, lá de Arassatuba, inscrito do canal, marcando presença no evento aí. Então, salve pro pessoal aí. Salve. Tem canal, irmão? Tenho, Daniel, Aviação e Ferrovias. Daniel, Aviação e Ferrovias, galera, se inscreve lá. Molecão tá aí, progídio da ferrovia, hein? Eu não tenho canal. Se esconde aí, então. Já tô olhando o evento aqui, velho. Tô gostando de ver... Gostando de ver muita coisa que tá rolando aqui. Tanto quanto o ferro modelismo, as coisas se entendendo aqui. Vamos chegar numa... Chegar num lugarzinho, eu falo assim, ó, beleza, mano? Pode estar. E é isso aí, vamos chegar aqui. Vamos chegar aqui pra olhar. Galera que gosta de ferro modelismo aqui do canal, deve conhecer o trabalho do Tyson, né? Bruno. E aí, pessoal, tudo bem? Bruno, lá de tu, meu brother. Já trechamos várias vezes. Tyson. Fala, Gui. Fala aí, Bruno. E aí, tranquilidade? Contando o pessoal aqui. O pessoal tá aparecendo. Olha o trampinho do Tyson, velho. Só novidade que eu vou tecendo no trecho ali. É o vagão da Bracel. O vagão do Suzano, do CFLT, né? Olha que legal, velho. Opa, opa. Lançamento. Lançamento aqui, hein? O vaca azul que passa lá em Guararé, mano. E tem... Olha, Deus, bobina que vem pra cá. Tudo lançamento da Tyson Roder. E você vende pra tudo Brasil, né, Tyson? Graças a Deus, eu tô no Brasil. Então, aí, o pessoal que quer coisa de ferro modelismo, de qualidade. Vagãozinho que tá rodando no trecho, lançamento, velho. Vem com o Tyson aí que é garantido. E agora aqui... Conhece essa cara aqui. Você é conhecido. Cara, isso aqui eu tô de olho, né, galera? Isso aqui... Se liga no detalhe. E acende. Cara, isso aqui pro estúdio do podcast, velho. Tô namorando isso aí, mas é aqui, hein, Tyson? Isso aqui, ó. Cuidado, hein? Não é capaz de eu levar hoje. Mas, meu, o trabalho do Tyson aí, a galera tá vindo aqui observar o trampo. É muito legal, né? O pessoal vai vendo, vê os produtos. Entra em contato aí com o Tyson pra vocês adquirirem as suas necessidades do H1. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. É, pessoal, são esses encontros que a gente gosta, quando o trem aparece. E, ó, M91, trem vazio de bobinas que veio lá da Gonvarre, passando por aqui, aqui em Campinas, velho. Então, mais um trem registrado no canal aqui em ZCP pra vocês, hein? Show de bola, meu, meu sapato. Olha lá, galera. O Bruno trabalha com impressão 3D. Junto com o Tyson, né? Junto com o Tyson. Com o Tyson, com o David de Contagem. Que beleza, hein, mano? Bota um velho adulto. Vamos lá. Vamos lá. Mostrar pra galera aqui do canal que... Qual a importância do Bruno no hobby aí, de pegar as medidas. Você foi, estudou? Estudei esse vagão inteiro. Foi lá ver ele pessoalmente. Com treino, a gente mede o vagão. Puta, que legal, cara. Exatamente igual, família. Deixa o like pro Bruno aí, pro trabalho dele. Valeu, rapaziada. Não esquece de se inscrever no canal, curtir o vídeo. Segue a gente lá no Instagram também, Sintra Models. O meu, o Tyson Robbins, que é o Instagram do Tyson. E é isso, rapaziada. Por mais conteúdo desse aí. Por mais conteúdo como esse. Testou. Obrigado, Bruno. Valeu. É nóis. Acho que é o tempo. Pessoa famosa de saco, galera. Precisa. Pessoa famosa de saco. Se inscreva no canal 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 E aí 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 E a gratidão que a gente tem pelo Dutra Por tudo que ele faz Dentro e fora dos trilhos Das paralelas Então a importância do Dutra é muito grande Pelo crescimento Da ferrovia em si E as suas dúvidas Quem não acessou lá, quem não conhece Eu acho que vocês conhecem demais Café Ferroviário Link tá aí na descrição pra vocês acompanharem lá Os vídeos lá Então vale super a pena Entre em contato lá com o Dutra aí galera Pra vocês, se vocês não vieram no evento Ou vocês vão estar no próximo evento Talvez no Real Fun Fest eles estejam lá Comprar os produtos com ele Qualidade, top, bonés pro trecho Pegar até um acento É isso aí De boa ou não Ele é um monstro do trecho É um monstro fi, é o cara aqui Esse daí é um cara hein Fez acontecer É verdadeirado Igual um de olhando o Café do Norte Tá vendendo Nossa, ele parece, eu não sei se foi eu que cresci com mais Ou o pequeno do Rio Que ele parece muito mais pequenininho do que quando eu tinha Mano, parece que não é a GAO Acho que é bom É a GAO, lógico É a GAO É a GAO É a GAO Que as vezes é outra escala Não, não Exato Porque parece ser menor É da frontece É a tudo a GAO Parece que é muito pequeno Vem, não é? É o pedido para quem, gente? Ah, Rafael Agora minha sala vai ficar bonita graças ao casal mais trecheiro do Brasil pra quem dos trilhos virou o marcado no evento do SCP mas dessa vez com uma novidade, os botões os botões as fotos não tem o que falar do André o que que é isso? é sempre sempre umas novidades na trilha dos trilhos pra quem não conhece o trabalho deles viajando o Brasil trazendo informações história o instagram deles tá aí na tela youtube na tela, facebook na tela aí pra vocês amigos que tão aí na vida que a gente curtindo o rolê aquele negócio né é isso aí velho, parabéns pelo trabalho de vocês sempre amo mostrar o trabalho deles aqui no canal pra vocês verem e vocês podem encontrar eles em eventos entrar em contato com eles também olha aí ó só alegria mas esse louco é o melhor louco que tem velho esse cara é da hora com o Jimmy no meio é um passado, presente no futuro é e o carrinho deles que vão usar lá e provar é isso aí e as fotos também né é exatamente essa quando eu pensei que ele tem que mostrar de onde as ferrovias vieram e pra onde estão indo cada vez que eu vou fazer cada vez que eu vou fazer cada vez que eu vou fazer olha só olha só favorita 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 G12, G30 minha favorita é a G12 G12 o Paulinho quer saber qual é a sua locomotiva favorita? eu fui na dash batei mocau, batei mocau, batei mocau Cara, olha lá, com as opções, mano, agora você... Cara, pra mim a melhor locomotiva que foi feita, pra mim, é a ST40. T40? Minha preferida. Porém, a que eu mais me identifiquei, mesmo, é aqui, desde a ST60. Nossa, a G12, eu vou... Tá marcado, Paulinho. Tá marcado. Meu treino e meio torpudei, mas, ó, agora a lenda do... Na trilha das trilhas vai no SD também. Não tem como, irmão. Não tem como, de lavada. André, 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 André. Desculpa, André. Ó, 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 ó. Essa enquete aí. Eita, eita, mistério. Toalha, de lavada. É muito bonita, não tem como, só a mistura. Aqui, ó, aqui, ó. SD70 e 80. Pô, a G12, eu vou mandar as margem. Que vai pra minha casa? Você tá perguntando pra nova geração. Vai ver a Berta, essa antiga. Você vai ter uma SD70. Vai levar aquele ali, ó, também? Ah, eu tô sem ouvir. Ah, eu tô com essa mais linda. Pô, esse daqui tá bonito também. Oi. Nossa, pai do Carlinhos, ó. Que cura, hein? E aí, Diogo. É, Gi, Gi. Escolhe. Escolhe. Dá um presentinho pro meu brother, que tá sempre comigo no trecho. Velho. Velho. Essa eu vou precisar de um outro depois. Carté tem dinheiro. Pode, pode. Carté tem dinheiro de cartão. Tem dinheiro. Tem dinheiro. Tem dinheiro. Tem dinheiro. Tem que falar as cargas. Não vai escutar. Qual que você quer? Não, escolhe uma que você quer. Que você tem em casa. E aí? Essa tá bonita, mano. Essa tá muito louca, hein, mano. Quer levar essa? Meu presente... Então, eu vou dar um presentinho pro meu brother, né, que tá me ajudando aí quando eu mais precisei, né. Então, é... Gratidão, mano. Eu falo pra vocês, mano. Quem não tem gratidão, não tem caráter. Então, eu sou grato pelo que esse moleque já vem feito por mim. Quando eu mais precisei. E é isso. Vou dar um presentinho pra ele. Foto do Natrila dos trilhos. Perguntei na casa dele. Tá bravo aí, ó. Pirapitinho Pinguim. Pirapitinho Pinguim. Nossa. Fechou, meus manos? Ó quem tá filmando. Vira aí pra você. Vira pra você. Vira pra você. Ó quem tá filmando. Trens ECP. Se inscreve lá no canal dele, galera. Dá aquele apoio lá. Aí, ó. Ó, nóis. É. Galera. Lucie Paulo. Lucie Paulo aqui. Três Brasil Vídeo. Tá todo mundo aqui nos bastidores do Natrila dos trilhos. Café Ferroviário. Geral aí. Isso que é legal do evento, mano. Muita loucura hoje, mano. Muita movimentação. Muita máquina. Trenho. Putz, cara. É, dá se grossar, né? Show de mundo. Louco demais. Louco. É nóis. Vamo pra mais, pessoal. Depois do Dutra. Do Natrila dos trilhos. Eu vim aqui. De volta no Tyson. O que que eu vou levar? Bosta aí pra nós, Tyson. O que eu vou levar pro estúdio? Uma C37 tridimensional. 9401 rosinha. Outubro rosa. Máquina que eu gosto de caçar, que eu gosto de ir atrás. O Tyson fez tridimensional. Vou levar. Vou levar pro estúdio. O que vocês tem que ver nas minhas lives aí também. Merece o trabalho ser mostrado. E eu quero ter um trabalho desse excepcional em casa. Então eu já vou levar essa tridimensional do Tyson. Que você tá guardando ali. Eu vou levar um suportzinho também. Eu vou levar. Um suportzinho. Vou deixar. Depois eu vou. Não. Eu vou evitar um tempinho aqui. Eu vou. É, não. Deixa eu dar aquela. Fica pra você dar aquela. Tomando as coisas boas do Tyson aí. Contribuição dele pro hobby. Que é muito bacana. Vou botar levando. Beleza, Tyson? Brindado, hein, irmão? Fechou. Bom, é nóis. Tamo junto, velho. Parabéns pelo trabalho. Você sabe que eu acompanho o seu trampo há muito tempo. Sim, sim. Começou do zero. Do zero. Ah, ha. Tamo na caça ainda, mas graças a Deus. Tá indo. Tá indo. Pode ser que todo mundo comece lá embaixo. Não, o começo é assim mesmo. Só que aí tem que ter gente pra apoiar. Tem que ter gente pra incentivar. Se não... Tem que começar a caça pra todo mundo ganhar. Tem que fazer o trabalho bem feito. Exatamente, Tyson. É muito bem feito, sim. Falou a verdade agora. Mais São Paulo, isso que eu tô falando. Esse é o Art Bar. Não tá, isso fez na resina ou na impressão? Esse daí foi a impressão. Olha o salvo, irmão. Lucivaldo, hein, ó. Olha os caras, hein, ó. Osago, dá um salve pro nosso canal aí. Esse é o cara, irmão. Esse é os dois, hein. Azul, já é isso. O que é isso? O que é isso? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Já tá deixando saudade, já tô levando muitos presentes, muitas lembranças aí desse rolê, então eu queria agradecer a vocês que estavam aqui no evento, tô assistindo. Então a gente se vê no próximo vídeo, recebendo o nosso amigo Hugo, na nossa região, vocês vão poder assistir lá no nosso canal com exclusividade. Então galera, eu sou Rafael Bulcão, Trains do Brasil na voz, falando diretamente de Campinas ECP, até o próximo encontro e até o próximo vídeo, e a gente se vê lá. Falou galera, valeu, grande abraço. Tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.